Foi definido nesta quinta-feira o limite de reajuste dos planos de saúde individuais. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, limitou em 9,65% o índice máximo de reajuste dos planos contratados a partir de janeiro de 1999. O percentual válido para o período de maio de 2014, abril de 2015, incide sobre os contratos de mais de 8 milhões de consumidores, o que representa 17,4% do total de 50 milhões de beneficiários de planos de assistência médica no Brasil. Para saber mais sobre o reajuste do seu plano, basta acessar o site da ANS.